Meu Ceará está ficando iluminado Minha esperança não se desfez E o nosso futuro abençoado Essa é a pra de uma vez Dê se eu conheço e posso confiar Tem muita coragem e força pra lutar Merece respeito e nossa votação No Ceará só dá se abra e eu não abro não Chegou a hora, vamos te dar nosso votinho O nosso orgulho é ter pra sempre o seu carinho Eu sou Ceabra, eu não abro não E com certeza vou lhe dar a votação Chegou a hora, vamos te dar nosso votinho O nosso orgulho é ter pra sempre o seu carinho Eu sou Ceabra, eu não abro não E com certeza vou lhe dar a votação Ceabra sim, Ceabra é o novo Ceabra sim, defendendo o nosso povo É o Ceará trazendo o novo pra nosso país Ceabra sim, pra gente ser feliz Ceabra sim, Ceabra sim, pra gente ser feliz Ceabra sim, Ceabra é o novo Se abra sim, defendendo o nosso povo É o Ceará trazendo o novo pra nosso país Se abra sim, pra gente ser feliz Se abra sim, pra gente ser feliz